Desde sábado, as Forças Armadas estão em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio na região. A Operação Pantanal começou no último sábado. A missão conta com dois helicópteros da Marinha, um do Exército e um da Força Aérea, além do avião cargueiro Hércules da FAB. As aeronaves e os homens das Forças Armadas apoiam o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e o IBAMA, no trabalho de combate aos focos de incêndio na região. O pedido de ajuda ao Ministério da Defesa veio do governo do Mato Grosso do Sul, que decretou o estado de emergência. O Centro de Coordenação da Operação Pantanal funciona na cidade de Ladário, no comando do 6º Distrito Naval.